Quantos aqui conhecem a história de José? José, filho de Jacó. Quase todos conhecem essa fabulosa história. José, o filho de Jacó, amado, querido pelo pai, ele foi um homem que teve uma jornada bastante difícil, não é verdade? Uma jornada bem difícil. Ele enfrentou isso no seio da família, por parte da hostilidade demonstrada pelos seus irmãos, na sua caminhada, como que ele foi levado para o Egito e toda aquela trajetória de injustiça, de dramas que ele enfrentou. Mas a trajetória da vida de José, ela revela duas coisas que a gente precisa e de quando em quando a gente tem um pouco de crise quanto a isso. A história de José revela tanto a soberania de Deus na condução da sua trajetória, de todos aqueles atos, aqueles eventos que estavam debaixo da soberania de Deus, mas também a responsabilidade humana. Nós temos dificuldade, às vezes, de conciliar essas coisas. Não é porque elas não estão nas Escrituras, elas estão nas Escrituras. Todos os acontecimentos que nós olhamos na trajetória da vida de José, nós vemos e chegamos à conclusão, e ele mesmo tem essa convicção de que Deus estava regendo todas as coisas. Todavia, coube a José, coube a José fazer escolhas, coube a José tomar decisões, coube a José manter a firmeza para não ceder, para não pecar contra Deus. Deus está agindo, Deus está governando, mas em contrapartida ou em resposta daquilo, José precisava honrar a Deus com aquilo que Deus havia delegado a ele. O apóstolo Paulo, ele, na carta aos Tessalonicenses, carta que nós estamos expondo aos domingos pela manhã, no capítulo 2, o apóstolo Paulo lançou o fundamento doutrinário sólido. Nós vimos isso domingo passado. Foi preciso ele proceder assim. Os Tessalonicenses estão sendo confortados pelo apóstolo Paulo. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, e é isso que está acontecendo, a sentença de condenação não cairá sobre vocês, porque vocês são amados pelo Senhor. Deus vos ama, Deus vos escolheu, Deus vos santificou pelo Espírito, Deus fez com que vocês com que vocês botassem a fé na verdade. Deus chamou vocês pelo Evangelho e o que aguarda vocês é a glória eterna. Agora, no capítulo 2, no versículo 15, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar a responsabilidade para quem foi chamado pelo Evangelho. Depois que ele lança o fundamento sólido doutrinário, que traz consolo, que alimenta a convicção, Paulo, então, vai mostrar, olha, entretanto, vocês têm responsabilidades. Deus é soberano na salvação, mas vocês têm responsabilidade. Porque na salvação, irmãos, a responsabilidade humana, ela não é anulada, não é anulada. Pelo contrário, a responsabilidade, ela é enfatizada. 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 Deus alcança pessoas que são pessoas, seres morais, pessoas que precisam viver de acordo com a ética do reino de Deus, pessoas que têm que demonstrar pela obediência que, de fato, elas são pertencentes ao reino de Deus. E a soberania de Deus, a soberania de Deus, ela caminha lado a lado com a responsabilidade humana. Tanto a soberania quanto a responsabilidade humana são verdades bíblicas. Elas estão nas Escrituras. Pode até parecer ser um paradoxo, mas não é uma contradição. Pode parecer ser um paradoxo, mas não é uma contradição. Vejam, vocês, algumas passagens que nos alimentam o coração e que traz esclarecimento a isso, sobre esse tema. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que é isso, senão acentuando a responsabilidade humana? Todavia, no versículo 13, diz assim, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Olhe ainda o que diz na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19, que diz, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Qual é o primeiro selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. O segundo selo, e mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Vejam que essas verdades estão postas lado a lado. E o que dizer de Hebreus, capítulo 2, versículo 1, quando o escritório dos Hebreus escreve para aqueles cristãos que estavam pensando em regressar ao judaísmo, ele diz, por esta razão importa que nos apeguemos com firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Responsabilidade humana. Deus fez o Evangelho chegar naquelas pessoas, Deus transformou aquelas pessoas, mas agora o escritório dos Hebreus está dizendo, olha, visto que o Senhor Jesus é maior do que os profetas, visto que o Senhor Jesus é maior do que os anjos, visto que a salvação chegou para vocês, então vocês precisam se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. E o que dizer de Pedro, de Pedro, que diz assim, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. É dever do crente que foi escolhido, que foi salvo, que foi regenerado, que foi santificado, confirmar a vocação e a eleição para não tropeçar, para não embaraçar e não se perder. É dever do crente. E domingo passado nós falamos da salvação, da procedência da salvação, que a salvação foi planejada, que a salvação foi aplicada, que a salvação é experimentada, que a salvação é consumada. Hoje nós vamos falar da nossa obrigação na salvação. Portanto, eu lhes convido a abrir a palavra de Deus no capítulo 2, versículo 15, da segunda epístola aos Tessalonicenses. Vejam que depois que Paulo lança aquele fundamento sólido, doutrinário, se puder me dar um pouquinho de retorno lá no meu, eu agradeço. O versículo 15 diz assim, assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas seja por palavra, seja por epístola nossa. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. aqui, os irmãos da igreja de Tessalonicas, eles estão sendo intimados a permanecerem firmes e a guardarem a tradição. É obrigação de vocês. Deus fez o que vocês não podiam fazer. Estava na esfera da soberania, livre de Deus, da graça de Deus. Entretanto, diante daquilo que vocês estão vivendo, daquilo que vocês estão passando, é dever de vocês, é responsabilidade de vocês permanecer firmes, guardar as tradições. O eleito, irmãos, o eleito alcançado pelo evangelho, ele recebe responsabilidade. Isso é muito claro nas escrituras. Isso é muito abundante nas escrituras e aqui, duas responsabilidades são destacadas que têm a ver com o dever do crente. São duas coisas sobre a nossa obrigação e eu passo a destacar. A primeira é a obrigação de permanecer firme. A primeira é a obrigação de permanecer firme. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes, permanecei firmes. A recomendação de permanecer firmes ou de permanecer firme, ela acontece em outros lugares. Na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 13, diz que é dever do crente permanecer firme na fé. na epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 17, ele trabalha essa mesma ideia que é dever do crente permanecer firme no evangelho. No capítulo 4 de Filipenses 1, também ele traz essa mesma ideia da necessidade de permanecer firme na fé. Firme na fé. Irmãos, uma igreja perseguida, ela enfrenta perigos na caminhada. ela enfrenta perigos na caminhada, dentre os quais, aqui nesta epístola, são dois perigos que podem arrefecer a fé, que pode fazer com que os crentes sejam desmotivados, ficam, eles são tão solapados pelos embates da vida que é perigoso se ele não atentar, se não acolher a recomendação, que ele vá desfalecendo e perca a firmeza. O primeiro perigo é o perigo do sofrimento. Se você notar no capítulo 1 desta epístola, texto que nós já lemos, no versículo de número 5 do capítulo 1, o capítulo 4, o capítulo 1, versículo 4, diz assim, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos, nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, a vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tripulações que suportais. irmãos, sofrimento, ele pode tanto forjar o crente e torná-lo mais robustecido, mais firme na fé, mas ele pode também fazer com que o crente fique desfalecido. O outro perigo é o perigo do falso ensino. No capítulo 2, o apóstolo Paulo já tinha falado para eles ou já falou para eles no versículo 2 e diante, e no versículo 3 ele diz assim, ninguém de nenhum modo vos engane. O falso ensino sorrateiramente ele vai atacando, ele é como um cupim que vai atacando as bases, as estruturas e paulatinamente num processo lento ele pode fazer com que os crentes percam a firmeza. Por isso, Paulo, agora escrevendo para essa igreja, depois de fortalecer a fé dessa igreja, a confiança da igreja por meio da doutrina, a doutrina é que fortalece a confiança da igreja, conhecer a doutrina, conhecer as verdades eterna, conhecer porque que Deus me amou, porque que Deus me escolheu, porque que Deus me separou, porque que Deus me selou com o seu santo espírito. Vem também no bojo, no pacote do ensino, a verdade que os crentes precisam cultivar e manter a firmeza. Os membros da igreja de Tessalônio que eles deveriam permanecer firmes, firmes, firmes na fé. eu li uma história de um empresário muito bem sucedido em que ele reuniu a diretoria da empresa porque ele estava para pastar o bastão para o seu filho, sendo ele o dono majoritário das ações e o empresário então, antes de cumprir com a formalidade, fez um discurso e no discurso ele citou um trecho da epístola de Paulo a Timóteo. Ele disse assim, combati o bom combate, completei a carreira, porém, infelizmente, não guardei a fé. Um empresário bem sucedido que acumulou uma fortuna, que deixa um patrimônio para a sua família, de repente, recebe num determinado momento da vida, que ele combateu o bom combate dentro da esfera daquilo que ele estava atuando como gestor, como empresário, porém, infelizmente, ele não guardou a fé. Há muita gente que combate, há muita gente que milita, há muita gente que avança em várias frentes, mas quando chega num determinado momento, que ela olha para trás e ela fala assim, o essencial eu não guardei, o essencial eu não cultivei, o essencial eu não consegui manter e isso é uma fragante derrota, isso é uma derrota, isso é uma derrota, não adianta saber de tudo isso, não adianta ter conhecimento de tudo isso e nos momentos mais difíceis da vida, sucumbir, permanecer na fé, irmãos, o que Paulo está ensinando para essa igreja, permanecer na fé é o equivalente, o não se afastar da verdade do evangelho, vocês não devem se afastar da verdade do evangelho, aquele que colocou a fé na verdade como nós vimos no capítulo 2, os versículos que antecedem ao versículo 5, também tem o dever de ficar firme na verdade, é importante começar bem colocando a fé na verdade, mas é importante durante a caminhada manter-se firme com a verdade de Deus, com a verdade de Deus, às vezes o sofrimento vem e ataca, mexe com as nossas estruturas, mexe com as nossas convicções, às vezes são os ensinos falsos, sorrateiros que adentram o arraial, que penetram no seio da igreja e portanto a recomendação é permanecer firmes, meus irmãos, começar, começar com a fé na verdade é essencial, é essencial, mas permanecer firme na verdade também é vital, não adianta só iniciar, é preciso cultivar, desenvolver e permanecer o tempo todo firme na verdade, é necessário que assim o cristão proceda, um exemplo negativo disso circunstancialmente é Pedro, Pedro tem em pelo menos dois momentos da sua vida, dois momentos que demonstram a negatividade do não ficar firme na fé, a primeira é quando ele se encontra na embarcação que está enfrentando a tempestade e o Senhor Jesus vem pela madrugada andando sobre as águas e de repente eles avistam o Senhor Jesus e eles estão amedrontados, eles estão confusos, eles não conseguem reconhecer o Senhor Jesus e no medo que eles estão ali vivenciando aquele drama eles dizem é um fantasma e o Senhor Jesus diz não tem mais sou eu e quando ele diz assim Pedro pergunta Pedro pede para que ele vá até o Senhor Jesus e Pedro então começa a caminhar sobre as águas como o Senhor Jesus olhando para o Senhor Jesus firmemente para o Senhor Jesus de repente Pedro olha para o movimento barulho das tempestades e ele coloca então os seus ouvidos à disposição do barulho das tempestades os seus olhos também e há portanto uma distração e ele tira os olhos do Senhor Jesus e ele então naufraga ele é submergido não foi engolido definitivamente pelas águas porque gritou até o Senhor salva-me mas irmãos às vezes as distrações tiram os nossos olhos do autor e consumador da fé a recomendação é permanecer firmes meus irmãos permanecer firmes permanecer firmes se por um lado tem um exemplo de Pedro nesse primeiro momento tem no outro momento também o exemplo negativo dele quando ele nega o Senhor Jesus quando ele diz eu não conheço o Senhor Jesus eu não andei com o Senhor Jesus como que dizendo vocês estão equivocados eu não faço parte do grupo do Senhor Jesus é falta de firmeza quando nós negamos o Evangelho quando nós negamos o Senhor Jesus quando nós sucumbimos diante das intempéries do sofrimento das pressões da vida Paulo sabia que essa igreja estava suscetível a esse tipo de coisa por isso ele disse permanecer firmes permanecer firmes mas se por um lado existe o exemplo negativo existe também exemplo positivo os amigos do profeta Daniel é um exemplo positivo diante da pressão da pressão do rei da pressão do decreto da pressão da população da pressão das pessoas que exigiam que eles se curvassem diante da estátua e diante da fornalha da ameaça de morte eles não sucumbiram eles se mantiveram firmes eles disseram nós não vamos nos dobrar nós não vamos adorar a estátua se tiver que morrer hoje se o preço vai ser vai ser alto vai ser vai ser vai ser a nossa própria vida que seja assim entretanto nós não vamos ceder é firmeza é firmeza eu não sei quais são os seus embates eu não sei quais são as suas lutas eu não sei o que tem mexido com você que exige que você firmeza permanecer firme no evangelho eu só sei que nessa manhã o senhor Deus nos diz permanecer firmes não cedam não sucumbam ô irmãos não é incomum não é incomum nós ouvirmos testemunhos de mulheres mulheres casadas esposas que enfrentam dramas terríveis no casamento e que em algum momento pensa assim eu acho que vou desistir vou separar não dá mais não aguento mais é muita é muita fala dura é muita é muita rispidez é muita truculência desde o início vivendo um relacionamento abusivo aqui e ali e acolá mas de repente aparece alguém um homem conselheiro uma mulher conselheira às vezes um jovem alguém da igreja um presbítero e um diácono seja quem for e encoraja aquela mulher a permanecer firme minha irmã permaneça firme e depois de um tempo ela volta e dá testemunho que está desfrutando de um tempo novo porque aquela etapa difícil passou aquela etapa difícil foi vencida mas foi preciso manter a firmeza e o que dizer dos homens de homens que tantas vezes já pensou em desistir da sua família já pensou em deixar sua casa já pensou em pedir o divórcio a separação já pensou em viajar e nunca mais voltar mas de repente alguém foi um instrumento de Deus e disse homem servo de Deus permaneça firme não desista e depois encorajado ele volta a dizer que está experimentando o melhor momento na sua família o melhor momento da sua vida conjugal não foi o da luz de mel é aquele momento porque passou aquele tempo difícil porque ele se manteve firme ele não cedeu ele não cedeu nós precisamos hoje nos apegarmos ao evangelho permanecer firme no evangelho aqui a verdade que está se tratando aqui ela não se trata de casamento não se trata de família não se trata de permanecer firme no emprego é algo maior do que isso é de permanecer firme na verdade do evangelho é de permanecer firme na verdade que tem relação com Deus é de permanecer firme na verdade eterna com a qual nós fomos alcançados que trata-se do evangelho do Senhor portanto não cedam permaneçam firmes se talvez o seu coração tem rondado a voz tem brotado eu estou pensando em desistir do evangelho eu estou pensando em me afastar da igreja as coisas não têm sido fáceis Deus te diz hoje permaneça firme filha Deus te diz hoje minha irmã permaneça firme filha não desista não desista o que eu prometi o que eu fiz o que eu realizei continua de pé mas é preciso que você permaneça firme a segunda verdade a segunda obrigação é a obrigação de guardar as tradições diz assim o texto assim pois irmãos permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas seja por palavra seja por epístola nossa diz a palavra de Deus a obrigação de guardar as tradições a palavra tradição ela aparece nessa epístola duas vezes duas vezes duas vezes nesse capítulo e no versículo 6 do capítulo 3 também aparece esse conceito de tradições agora as vezes a gente é levado em razão daquilo que aconteceu na reforma protestante daquilo que acontece na religião majoritária do nosso país e daquilo que nós ouvimos sobre o Senhor Jesus sobre tradição e você fala assim mas parece estranho esse negócio parece estranho porque uma das coisas que Deus usou os reformadores para combater foi a tradição não é verdade? no outro lugar o Senhor Jesus condenou as tradições que invalidavam os mandamentos está lá no capítulo 15 de Mateus no outro lugar o apóstolo Paulo o mesmo apóstolo Paulo que está dizendo que é para guardar as tradições ele disse aos membros da igreja de Colossos que eles deveriam tomar cuidado sobre as tradições dos homens e e cá para nós irmãos igreja instituição a instituição igreja ela lida o tempo todo com tradição tradição metodológica às vezes aquilo que foi feito no início do século 20 vai perpassando as gerações e chega num determinado momento a igreja fala o tempo é outro será que a metodologia é essa? será que essa é mais relevante? e a gente faz uma resistência e fala não, mas sempre fizemos assim por que a gente muda agora? a escola dominical funcionava nesse horário como é que agora algumas igrejas tem escola dominical à tarde e a gente lida com essas questões como que sacralizando a gente lida com tradição a tradição litúrgica como é que é quem faz a liturgia o que é que vem antes o que é que vem depois como é que se faz a tradição no ministério e assim por diante são muitas as coisas e a gente pergunta como que agora como que agora Paulo está falando que uma das uma das demonstrações de que uma pessoa é um eleito salvo que tem obrigação e responsabilidade é guardar a tradição existe a tradição familiar sem entendimento não é verdade? existe a tradição familiar sem entendimento sem conhecer o lastro histórico o rabo do peixe cortado quem é que nunca ouviu isso? por que que se corta o rabo do peixe? a menina depois na quarta geração quis saber por que que cortava o rabo do peixe aí volta a mãe a mãe volta a avó e volta a bisavó e aí descobre que na tradição da família lá atrás quando a bisavó casou ganhou uma frigideira pequena então tinha que cortar o rabo do peixe porque não cabia o peixe inteiro na frigideira esse é o tipo de tradição que não deve ser alimentado que a gente tem que conhecer será que é pertinente ainda preservar será que é pertinente ainda conservar esse tipo de coisa? eu gosto da distinção que o reverendo Hernandes Dias Lopes ele faz sobre tradição e tradicionalismo ele diz tradicionalismo é a fé morta daqueles que estão vivos tradicionalismo é a fé morta daqueles que estão vivos tradição é a fé viva daqueles que morreram mas afinal o que que é tradição? o que que é tradição no ensino de Paulo? quais são as tradições que os cristãos tem o dever de guardar? quais são as tradições que o cristão tem o dever de guardar? vamos entender aqui rapidamente duas coisas a tradição oral como pregação vejam só que Paulo quando ele está ensinando aqui ele fala assim guardai as tradições que os foram ensinadas veja só que quando Paulo chega como mensageiro como canal da revelação em Tessalônica o que ele transmite para aquela igreja a priori não tem a ver com o escrito não tem a ver com a epístola no primeiro momento tem a ver com a tradição oral aquilo que ele pregou enquanto evangelho para aquela igreja e a mensagem então nesse sentido ela foi passada de pessoa para pessoa depois nós temos a tradição escrita como epístola nós já temos a primeira epístola é dessas coisas que Paulo está trabalhando o que eu preguei a vocês no primeiro momento o que eu deixei a vocês enquanto evangelho é desse tipo de tradição que eu estou falando eu não estou falando de tradição metodológica não estou falando de tradição da religião estou falando de um conteúdo que foi dado da parte de Deus a vocês no primeiro momento ele é oral no segundo momento ele é escrito depois de algum tempo vocês receberam a tradição escrita como ele mesmo diz assim seja por palavra seja por epístola nossa e quando você olha para isso o que Paulo está tratando e isso depois vai sendo expandido no evangelho é da própria escritura é das verdades das escrituras é do ensino das escrituras é do ensino que diz respeito ao evangelho você pode constatar isso na segunda epístola de Paulo Timóteo capítulo 3 versículo 16 você pode olhar isso em segunda de Pedro no capítulo 3 versículo 14 e 16 você pode olhar isso em Apocalipse 1 versículo 3 escrito escrito de Deus as escrituras proféticas que são deixadas para a igreja é desse tipo de tradição trata portanto de uma transmissão de um conteúdo de um legado celestial divino que a igreja precisa absorver acolher e guardar com todas as forças nas tradições deviam estar incluídos os preceitos éticos pois o apóstolo afirma implicitamente que constituir uma regra de conduta que os cristãos deveriam seguir olha o capítulo 3 no versículo 6 quando ele diz assim nós os ordenamos irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo que vos aparteis de todo irmão que ante desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes Paulo está falando portanto que o tipo de tradição que ele está falando aqui tem a ver com ética também se tem irmãos no meio de vocês que vivem desordenadamente ele não está considerando a tradição que tradição religiosa não tradição que tem a ver com um conjunto de verdades que balizam a nossa conduta o nosso estilo de vida para Paulo para Paulo as tradições não representam um boato transmitido descuidadamente e de autenticidade duvidosa não não é disso que Paulo está falando antes o que Paulo está falando enquanto tradição representa um conjunto de doutrinas que embora transmitidas oralmente foram cuidadosamente preservadas e formuladas com exatidão palavra de Deus palavra de Deus essa tradição além disso não era só autêntica como também ela caracterizava ou era caracterizada pela autoridade tem que ser obedecida tem que ser acolhida porque é a palavra de Deus é como o exemplo que Paulo dá na carta aos Gálatas no capítulo 1 versículo 8 que ele vai dizer olha ainda que um anjo ou nós preguemos para vocês outro evangelho que seja anátema esse tipo de coisa vocês não recebam mas aquilo que nós pregamos enquanto evangelho de Deus isso deve ser acolhido isso deve ser guardado porque para manutenção e conservação da vossa alma é necessário que vocês permaneçam firmes e é necessário que vocês guardem essas verdades e o guardar aqui ele traz a ideia de abraçar agarrar com força segurar essas verdades não soltem essas verdades porque a vida de vocês espiritual demanda isso é necessário esforço empenho não é um armazenamento só da mente é algo pelo qual você luta você empenha esforços você coloca as suas energias o seu vigor para não se perder sem não abrir mão dessas verdades é a origem é a origem daquilo que veio do céu que atesta o seu valor enquanto autoridade que é denominada aqui por Paulo por tradição é desse tipo de tradição que ele está falando guardar portanto a tradição envolve empenho não só da alma mas do corpo como um todo o apóstolo ele está ordenando os crentes ele está ordenando os crentes é que agarrem com força as tradições aquilo que diz respeito ao evangelho do Senhor Jesus ah queridos os embates os dias são maus os dias são maus muitas vezes nós somos solapados somos questionados muitas vezes são os nossos filhos que são questionados será que isso é verdade mesmo será que você não crê nisso só por conta dos seus pais quantas vezes a gente lida com isso o que a igreja precisa fazer o que os membros da igreja precisam fazer permanecer firme na verdade que uma vez um dia foi posto a fé na verdade permanecer firme na verdade guardar a verdade apegar-se à verdade deixa eu dizer uma coisa deixa eu te dizer uma coisa nessa época um crente um crente professo membro da igreja está no hall do membro da igreja ele pode ler sistematicamente a escritura ele pode orar constantemente tem uma vida de oração demonstrando a sua religiosidade ele pode frequentar a igreja com regularidade como nós estamos aqui nessa manhã ele pode até dedicar os dízimos mas tudo isso é insuficiente se não houver um engajamento da alma com as verdades eternas porque tudo isso que eu falei pode ser demonstração de religiosidade e necessariamente não seja demonstração de apego da alma pelas verdades pode ler a bíblia pode ter vídeo de oração pode frequentar a igreja pode até devolver os dízimos e as ofertas mas se não houver um engajamento um apego da alma com as verdades eternas isso tudo é insuficiente e não passa de religiosidade vazia irmãos tem gente hoje tem gente hoje muita gente que tem engajamento com a política estão profundamente engajadas com a política eu acho que há responsabilidade nesse sentido tem gente que está profundamente engajada com seu time de futebol tem gente que está profundamente engajada com a pauta da ação social mas não tem engajamento com a verdade eterna não tem engajamento com a verdade eterna aquilo reverbera mas é como se estivesse batendo numa pedra e voltasse e fosse para o canto para o lado mas não adentrasse ao coração não efetuasse nenhuma mudança nem algo que fosse profundo radical Paulo está falando para essa igreja vocês precisam guardar as tradições mas hoje eu digo a você eu digo a você que é preciso que você esteja engajado com aquilo que realmente importa sua fé na verdade precisa ser demonstrada pela firmeza e ao mesmo tempo pelo apego à verdade você revelou fé na verdade mas precisa ter o mesmo apego à verdade o que nós estamos vendo aqui nesse verso nesse único verso é a responsabilidade do cristão que vem para comprovar a eleição a responsabilidade do cristão é para comprovar a eleição se ele é um eleito salvo um eleito salvo mantém-se firme um eleito salvo guarda as verdades eternas a responsabilidade vem na forma de mandamento o mandamento é duplo qual seja os crentes têm o dever de permanecerem firmes segundo os crentes também têm o dever de guardar as tradições o evangelho a verdade de Deus a verdade de Deus mas eu quero concluir crianças crianças prestem atenção eu vou concluir quando eu cheguei aqui crianças nessa cidade o tio Cláudio Cláudio Ramos me levou para conhecer o palácio da Alvorada dentre outros lugares e eu achei incrível aquele tour aquele passeio cívico mas eu achei incrível como fica o soldado na entrada do palácio da Alvorada se os pais de vocês não levaram lá eles precisam levar vocês que nasceram aqui para conhecer como que fica o soldado sentinela ele não pode dormir ele não pode dormir ele não pode sair do posto pois ele se ele sair do posto ele recebe uma penalidade militar ele fica ali intacto às vezes tem gente ali visitando faz grassejo tenta roubar a atenção dele e ele nem pisca ele mantém-se numa posição de firmeza nada tira a concentração e a atenção do sentinela do soldado que ali está em serviço o soldado mantém uma postura que esbanja firmeza que esbanja firmeza somos nós esses sentinelas de Deus que tem firmeza com as verdades somos nós esses soldados de Deus que guarda as tradições que Deus nos ajude a comprovar a nossa eleição e a viver para o inteiro agrado do Senhor nosso Deus e Pai eu quero convidar a congregação a ficar em pé e a cantar o belíssimo hino do Inário somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus vamos cantar esse hino nos preparando para nos achegarmos à mesa da comunhão amém amém